Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, eu volto a sorrir Da vaqueiro, da vaqueiro Ah, mestinho do forró Você já foi minha novela Da vaqueiro, vai no olho Olha, mais pura das tonsas Foi muse e rainha dos meus pensamentos E até dor, olha, já foi lamento Oh, na fonte você foi minha inspiração Fui seu raqueiro Olha, fui seu peão Oh, nas coisas mais lindas Eu já vi na vida Olha, desperta os olhos Mais perto as mãos Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez, outra vez Eu volto a sorrir Olha o raqueiro É netinho do forró Mas quando me senti todo o meu lado Olha, fiquei Que coisa boa Fiquei calado E me deixa ser seu raqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Ficar do seu lado Me deixa ser seu raqueiro Outra vez Eu juro pra sempre Ficar do seu lado Se for pra chorar, eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Outra vez Olha que eu volto a sorrir Olha o raqueiro Olha o raqueiro Se for pra chorar, eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Se for pra te ter, eu quero Se for pra te ver feliz Outra vez Outra vez Outra vez Eu volto a sorrir Olha o raqueiro Coisa boa Coisa boa Na laqueiro Outra vez 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 Obrigado.